Hoje começa uma das eleições mais importantes para o campo progressista e para o Brasil. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, no Expo Center, onde vai acontecer a convenção que vai legitimar o nosso querido Guilherme Boulos e a Marta Suplicy na campanha para a prefeitura daqui da cidade de São Paulo. Uma das campanhas mais importantes da história política do Brasil. Nós estamos disputando entre a barbárie e a civilização, o fortalecimento ou enfraquecimento de tudo de ruim que aconteceu no nosso país durante os últimos seis anos. Bora lá dar uma olhada com o Nectar. Não é só para sentar numa cadeia, é pelo nosso povo. São Paulo precisa de um choque de humanidade. E é esse choque de humanidade que nós vamos dar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Vocês sabem que quando a gente escolhe o caminho que não é o caminho mais fácil, que é fazer política de verdade, política de verdade é aquela que muda a história, é aquela que arrepia a espinha, é aquela que a gente faz com brilho no olho, quando a gente escolhe esse caminho, não é fácil. Porque vem muita gente atacar todo mundo, isso Lula, você sabe melhor que ninguém nesse país. Todo mundo que resolve lutar por justiça, sofre mentiras, é atacado. Eu vou contar para vocês, teve uma única vez, em mais de 25 anos de militância, que eu pensei em existir. Foi quando minhas filhas que estão aqui nesse palco, chegaram um dia da escola, em casa, chorando, porque tinham dito que o pai dela tomava a coisa dos outros, que era uma pessoa desonesta. Eu chorei, julgo, fiquei mal um tempo, mas depois eu me dei conta que o que eles querem é justamente que a gente desista e vá para trás. E entendi que a melhor maneira de lidar com isso, era a gente lutar ainda mais e ganhar e vencer. E derrubar agora que eu te encontrei. E é isso que nós vamos fazer aqui na cidade de São Paulo, nesse ano. Nós vamos ter um desafio, gente, de mostrar para a cidade que enfrentar as desigualdades é bom para todo mundo. que uma cidade em que quem mora no Morumbi, nos Jardins e em Genópolis, tem a qualidade de vida da Suécia. Mas quem mora em cidade de Tiradentes, em São Mateus, no Grajaú, em Paeleus, tem a qualidade de vida da Somália. Uma cidade como essa não tem como dar certo, que combater a desigualdade é bom para todo mundo. Porque até a pessoa rica numa cidade como essa, ela hoje vive com medo, fechada no seu condomínio, não leva o seu filho para a rua, para a praça, para o parque. Uma cidade mais justa, é uma cidade mais segura, é uma cidade mais civilizada. E a nossa luta é justamente combater as desigualdades na cidade de São Paulo. E isso começa com uma palavra, presidente Lula, ministro Andrade, você que foi um grande ministro da educação nesse país. Isso começa com uma educação. E é por isso, podem escrever, que nós vamos fazer, a partir do ano que vem, ensino integral em todas as escolas da cidade de São Paulo. Com cultura, com esporte, com professores valorizados, porque eu sou professor e sei que sem valorização dos profissionais, não tem educação boa na conta. E podem escutar, o governador de São Paulo vetou um projeto que previa psicólogos em todas as escolas do estado. A partir do ano que vem, vai ter psicólogos em todas as escolas do estado de São Paulo. É por isso, que nós vamos fazer um mutirão, que eu vou precisar de vocês. Eu vou precisar de cada professor, de cada educador popular. Eu vou precisar, porque, presidente Lula, o Paulo Freire foi seu secretário. Você que é um ovo, você que é um ovo. E é por isso, que nós vamos lhe fazer um mutirão, o Paulo Freire, para acabar com o analfabetismo na cidade de São Paulo. É por isso, que nós vamos fazer um mutirão, o Paulo Freire, para acabar com o analfabetismo na cidade de São Paulo. É por isso, também, que nós vamos criar os centros de oportunidade. Rata, você e o seu governo, teve uma revolução da periferia chamada Céu. Os céus, e quem está aqui, sabe disso. Tinha criança que nunca tinha entrado na piscina, entrou no céu. Tinha criança da periferia, lá do chandeiro, que nunca tinha entrado no diálogo, entrou no céu. E o céu deu uma alternativa e um futuro para a criança de até 15 anos. Agora, a gente vai dar o passo seguinte, que é pegar os jovens a partir de 15 anos. E vamos criar os centros de oportunidades para qualificar e formar esse jovem para o trabalho. Porque nós queremos que o jovem da periferia tenha o primeiro emprego e não a primeira arma. Nós queremos estender a mão para esse jovem e não apontar o dedo depois. E é isso que nós vamos fazer com o centro de oportunidades. Olha, o desafio que a gente tem nessa caminhada é um desafio muito grande. Ele vai passar por a gente mostrar, nos próximos 75 dias, que São Paulo precisa de mudança. São Paulo quer mudar e São Paulo precisa mudar. Nós precisamos, deixa claro, em cada canto dessa cidade. Ontem eu estive lá no Jardim Helena, no extremo leste. E nós estamos rodando todas as periferias. E o que nós temos dito é o seguinte, São Paulo precisa de um prefeito que cuide daquilo que a cidade tem de mais importante. Do seu patrimônio mais valioso. Que não é nenhum prédio, não é nenhuma riqueza, não é nenhum banco. São as pessoas que vivem nessa cidade. Quem está me juntando conosco? Qual é a fotografia do nosso adversário? Quem está conosco do adversário? E quem está conosco? O Bônus vai poder apresentar as três maiores, os três melhores e os três extraordinários movimentos da cidade de São Paulo. Governado por Luiz Herodina, por Marta Suplicy e por Fernanda Dati. É essa comparação que nós temos que fazer. Quem sente mais para o São Paulo do que esses três companheiros e companheiras que estão aqui? E aí não vamos poder posicionar o homem de adversário. A gente vai poder comparar quem é que está com fulano? Quem é que está com Beltrano? Quem é que está com outro? Porque tem um aí que não tinha nem candidato a vice. O Bolsonaro vem descolher um candidato que era quase que um vingador do ser a chefe, tratando mal as pessoas, proibindo o sindicato de funcionar. Foi indicado candidato a vice como adversário teu. Então, Bônus, é o seguinte. Esta fotografia vale mais do que um discurso. Esta fotografia é uma foto que vocês, quando forem na rua, quando forem numa casa, quando forem numa igreja, quando forem numa loja, quando forem no bar, quando forem num restaurante, defender o novo candidato Bônus. Você mostra a foto. Olha quem está com Bônus. E olha quem está com a adversária do Bônus. Isso vale muito mais do que qualquer discurso. É esta comparação entre o melhor momento da cidade de São Paulo e o pior momento do São Paulo vive hoje. Por isso, companheiros, eu quero dizer com Bônus, se preparem, porque mais do que candidato, você já pode considerar, depois de muito trabalho, o futuro prefeito da cidade de São Paulo. Gente!